Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal, gente. No vídeo de hoje eu vou cuidar do cabelo, vou fazer uma equitação pré-shampoo e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Faz tempo que eu não gravo vídeo. Tipo assim, eu fiz vídeo de cuidados, mas fazendo todas as etapas, uma equitação e tals, faz um tempinho que eu não gravo. Então, se vocês querem assistir, vem comigo! Então, amores, hoje eu vou fazer uma escova no cabelo, uma prancha, aí eu vou mectar ele, vou fazer pré-shampoo. Ele tá bem oleoso, gente, olha. Bem oleoso, ó. E eu nem cheguei a passar o... o óleo ainda não. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o meu óleo de coco. Um restinho, gente, olha. Daquela vez que eu fiz ainda. Precisa dizer que eu não faço direto, que eu não uso direto. Eu vou comprar um pra mim, porque fazer, não rende, quase não rende. Aí eu vou mectar meu cabelo agora, ó. Muita gente me pergunta, fala assim, eu não sei o que é uma equitação, eu não sei o que é cronograma capilar. Gente, uma equitação é isso aqui, ó. Você pega um óleo de coco, óleo de risco, um azeite, um óleo de sua preferência e vai passar no seu cabelo. Antes de você lavar, antes de você fazer, né, hidratação, antes de você fazer os seus cuidados. Passando no comprimento e eu vou passar um pouquinho na raiz também, tá? Algumas pessoas me perguntam também, Débora, seu cabelo cai quando você faz uma equitação. Cai, gente, claro que cai. Cai uns fios aqui, ó. Eu vou ver se eu deixo aqui em cima da mesa. Aí depois que eu mectar eu mostro pra vocês, mais ou menos. Que tanto que caiu, tá bom? Aí eu vou terminar a uma equitação aqui. Aí depois que eu terminar eu mostro na mesa o tanto mais ou menos que saiu. Vou passar na minha raiz. E é isso, gente. Você passa o óleo na raiz, no comprimento, deixa um tempo. Uma hora, duas horas. Ou o tempo que você tiver, 30 minutos. Antes de você vir lavando com shampoo. E hoje eu vou fazer isso. E vou fazer o pré-shampoo também. Vou fazer o pré-shampoo. Deixa eu ver agora. Acho que mais só mais um pouquinho aqui no meio do cabelo. O bom que o óleo de coco rende, gente. O bom que ele rende, entendeu? Era pra mim tá com o aplicador. Mas como eu não tenho, vai assim mesmo. Quem tá com ponta ressecada, cabelo ressecado, muito bom. Fazer pré-shampoo, fazer uma equitação. Então é isso, ó. Uma equitação pronta. Vou dar uma segurada nele aqui, ó. Enquanto o óleo tá no meu cabelo, gente. Eu vou ajeitar os negócios aqui em casa. Igual a gente, dona de casa, faz mesmo, gente. A gente deixa hidratação no cabelo. Deixa alguma coisa no cabelo. E vai fazer as coisas. Adiantar as coisas, né? Porque é sempre muita coisa. Então você tem que já fazer duas coisas ao mesmo tempo. Três, quatro. Tanto que der pra você fazer. Você faz. Cabelo umectado. Vou amarrar aqui agora. E pronto, ó. Agora é só deixar o tempo, tá? Vou fazer os treinos aqui. Aí quando eu for fazer o pré-shampoo, eu volto aqui e mostro pra vocês também, tá bom? Olha, gente. Eu coloquei em cima de uma blusa branca, porque não tava dando pra ver, né? O fundo era verde. E saiu esse tanto aqui, ó. Eu passo na mão, eu passo no óleo, saiu esse tanto aqui de cabelo. E na escova, quando eu passei, também saiu um pouquinho. Tá vendo? Mais ou menos essa quantidade aqui. É, porque algumas meninas me perguntam quando eu umectava o cabelo, caía muito. Quanto que caía aí. E vocês vendo, vocês têm um pouco mais de noção do tanto que sai. Tá bom? Então é isso. Então aguardem aí o decorrer do vídeo. Então, óleo. Já passou um tempo aqui que eu tô com o óleo de coco no cabelo. Aí eu vou fazer o pré-pull agora, gente. Vou colocar o... Vou usar esse condicionador aqui, ó. Da Bio Hair. Porque como eu não gostei dele como condicionador, eu uso ele pra fazer o pré-shampoo. Tá? Aí você vai passar a máscara da sua preferência, o condicionador. O que for da sua preferência antes de lavar o seu cabelo com o shampoo. Tá bom? Aí eu vou passar aqui agora. Deixar uns 15 minutinhos, gente. Devo deixar uns 15 minutinhos no cabelo. Então, gente. Vou mostrar pra vocês agora a receitinha de hoje, tá? O que eu vou usar no cabelo hoje. Então, vamos lá. Eu peguei uma vasilha aqui. E vou acrescentando as coisas dentro dessa vasilha, tá? E vocês vão sabendo coisa por coisa que eu vou acrescentar. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Muitas meninas me perguntam. Debra, meu cabelo tá muito ressecado. Que receita que eu faço? Que receita que eu uso? O que eu faço? Eu respondo pra tá fazendo as receitas que eu já ensinei aqui no canal. E é muito bom pra você que tá com o cabelo muito ressecado. Fazer uma equitação e fazer pré-shampoo. Ajuda muito as pontas, o ressecamento. Então, minha dica é fazer as receitas e sempre fazer. E tá fazendo uma equitação e pré-shampoo, tá bom? Se você tá aí com seu cabelo muito ressecado e quer resolver esse problema. E eu vou... Hum... Colocar aqui, ó. Mingau... Mingau... Opa, quase que cai. Mingau de maisena, gente. Eu fiz, ó. Bastante. É... Eu gosto bastante do mingau de maisena. E... Eu vou dar uma dica pra vocês que fazem o mingau de maisena. É... Às vezes, quando você vai fazer o mingau de maisena, ele começa a querer empelotar. E fica só aquelas pelotinhas. Você nem consegue usar o mingau. Então, minha dica é você sempre tá mexendo no fogo baixo. E... Quando você vê que tá querendo empelotar, você tira. E mexe, 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 mexe. Aí, se não virou o mingau ainda, você volta pro fogo baixo mais um tiquinho. Aí, começou a querer empelotar, você tira e mexe. Dá o ponto. Termina de dar o ponto na vasilha mesmo. Porque a vasilha vai tá quente, vai tá aquecida. Aí, você consegue dar o ponto do mingau sem ele ficar aquelas pelotas todas. Aí, você não perde o seu mingau. Acrescentar o mingau. Eu peguei aqui minha colherzinha de plástico. Que eu tava com um garfo ali. Mas agora eu coloquei aqui. Eu vou colocar aqui o mingau. Vou usar a máscara Escalamido de Milho. Não vou colocar muita quantidade, gente. Vai ser pouco, tá? Vou usar a máscara de Milho. Vou acrescentar aqui. E vou colocar um pouco dessa daqui também, ó. Chiclé com banana. Essa máscara é muito boa. Ela é muito cheirosa e ela dá muito brilho no cabelo. Muito brilho no cabelo. E a queridinha Amido de Milho, né, gente? Coisas caseiras, gente. Mel de quiabo e mel de cenoura. E a glicerina no final. Então, vai ficar uma super hidratação. Bom misturar as coisas aqui. Vou tentar gravar pra vocês. E vocês acompanhem aí. Então, gente, já tô aqui passando a minha misturinha no cabelo. Tá bom? Já passei desse lado aqui. Tô passando desse aqui agora. E, gente, muitas meninas me perguntam, Débora, fala uma receita aí pra cabelos ressecados. Recomendo vocês estarem fazendo essa hidratação aqui, gente, ó. Mingau de maisena com açúcar. Eu ensino lá no vídeo da progressiva, tá? O mingau, como é que faço, como eu faço. Mel de quiabo, mel de cenoura, glicerina. E as máscaras da sua preferência, tá? A máscara que você quiser adicionar aí. É bom vocês terem esses negócios prontos. Mel de quiabo, muito bom. Mel de cenoura, muito bom também. Muito bom. E a glicerina também. Só que a glicerina, se vocês for usar ela em dias secos, ou não tiver água suficiente, ela pode ressecar mais o cabelo. Então, eu recomendo vocês a estarem molhando a touca que vocês vão deixar. Jogar um pouquinho de água pra ela absorver. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Deixar 30 minutos. Vou enxaguar. E vou fazer uma escova e uma prancha, tá bom? Aí vocês acompanhem aí no decorrer do vídeo. Então, deixa eu ir lá. Eu vim mostrar pra vocês o resultado do... Da receitinha que eu fiz hoje, gente, ó. Do brilho e tal. Eu gosto muito dessa hidratação com mel de quiabo, mel de cenoura, maisena. Nossa, muito bom. Porque o cabelo fica bem... Fica muito macio. Muito macio. Olha. Chega... Ó, esse lado de cá. Ó, mostrando esse lado aqui pra vocês. Muito macio mesmo. Eu amo essa hidratação com maisena. E esses mel caseiros que eu faço pra estar adicionando nas minhas receitas. É, muitas meninas me perguntam... Eu tava me perguntando nos últimos vídeos que receitinha que eu indicava pra estar fazendo em cabelos ressecados. E eu recomendo essa receita aqui, ó. Balanço do cabelo. Recomendo essa receita porque ela deixa o cabelo muito macio. Gente, o cabelo fica extremamente macio. Vocês não têm ideia. Sério. Só quem fez sabe do que eu tô falando. Sério. Muito bom. Muito bom. Eu amo. Eu amo essa receita. Então, amores, é basicamente isso. Os meis que eu usei no vídeo. Que é o de cenoura e o de quiabo. Tem vídeo dele aqui. Vou deixar linkado pra vocês. Hum... O mingau de maisena que eu faço tem no vídeo da progressiva caseira. Vou deixar linkado pra vocês também. Pra vocês estarem indo lá ver como é que eu fiz a maisena. Como que eu faço esse mingau de maisena. E como que faço o mel de quiabo e o mel de cenoura. E é basicamente, acho que foi só isso. Caseiro que eu usei. Máscara da sua preferência. A máscara que você tiver em casa. A máscara que você quiser usar. E é isso. Tá bom? Então, amores, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, eu já peço pra vocês deixarem um like aqui pra mim. Que ajuda muito no canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no meu canal. É... Conhecer o canal que tem vários outros vídeos aí. Tá bom? Tem várias outras receitinhas. É... E não se esqueça de me seguir lá no Instagram também. Que eu vou estar deixando aqui pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.